E atenção você, gente, aí ao expor os seus dados pessoais na internet, porque golpe é que não falta, né? Bandido ali, ó, de olho. Nós vamos ver agora uma quadrilha que agiu aqui no DF e que conseguiu aplicar um golpe de mais de dois milhões de reais em servidores públicos através de falsificação de documentos. As informações eram obtidas aí, né, nas redes sociais. Narla Guiá, que é outra querida, também vai trazer esses detalhes pra gente. Quero ver na tela. 31 servidores foram vítimas do golpe milionário de dois milhões de reais. Segundo a polícia, são servidores da Secretaria de Saúde, Educação e da Procuradoria-Geral do DF. As investigações apontam que o golpe, que começou no ano passado, funcionava da seguinte forma. Os acusados conseguiam dados dos servidores na internet. Dados pessoais e também bancários. E aí eles falsificavam documentos. Com esses documentos conseguiam fazer transferências bancárias de alto valor, empréstimos, compra de carros importados e até comercialização de armas de fogo. Apesar de toda a investigação, a delegada responsável aí pela operação diz que não conseguiu na Justiça mandado de prisão contra os investigados. Apenas mandados de busca e apreensão, que foram cumpridos na cidade estrutural, em Ceilândia e também em Taguatinga. Nesses locais, a polícia conseguiu apreender celulares, dinheiro, máquinas de cartão e também dois carros importados. Apenas mandados de Apenas mandados de